Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu preciso dizer pra vocês que o Grêmio mandou no primeiro tempo. Eu ouso dizer até que foi um dos melhores primeiros tempos do Grêmio nesta temporada. Porque o Grêmio foi pra cima, o Grêmio mostrou vontade, o Grêmio queria vencer o jogo. E o Grêmio tinha futebol pra isso. Tava tocando bola, tava criando chance, empilhou chance sobre o Botafogo. O Grêmio tava querendo vencer e estava empenhado pra tirar esses pontos do líder. Começou muito bem. Aos três minutos o Reinaldo arriscou a bola passando pelo cantinho. Depois aos sete minutos o Reinaldo de novo acabou cruzando pro Bitelo. O Bitelo não conseguiu alcançar. Ela passou pela área, não chegou a tempo aí o Bitelo. Aos 21 minutos o Suárez recebeu do João Pedro. E de primeira passou raspando a bola, raspando a trave direita. O Suárez pegou de primeira ali. Momentos antes ele tava caído, que ele tava sentindo o joelho. Então pode ser que ele tenha sentido alguma coisa. Ele acabou tirando o foco do jogador. Mas de primeira ele levou muito perigo neste lance para o Grêmio. Aos 22 minutos o Botafogo respondeu. Levou perigo com o chute de fora da área. Aos 24 uma cobrança de falta. E Tiquinho Soares de cabeça abriu o placar. O lance foi pro VAR. Ficou um tempo ainda mostrando no telão. Porque agora mostra no telão o traçado das linhas. Porque tinha uma condição de impedimento do Tiquinho Soares. E aí os jogadores do Botafogo. Não, não é ele. Não é ele. E aí os do Grêmio já foram pra cima também. Então ficou um tempo parado ali. Mas o VAR acabou confirmando o impedimento. E o juiz assinalou o impedimento do caso ali. Então o gol não valeu. Foi anulado. Seguia 0x0. Aos 33 o Reinaldo mais uma vez. Aí esse lance foi bonito. Deu uma caneta no jogador do Botafogo. Eu não anotei quem era o jogador aqui. E cara, ele foi pra cima. E aí ele tinha a opção de cruzar. O que ele fez? Ele chutou. Rapaz, acabou parando no goleiro. Renato ficou pistola da vida na beira do campo nesse momento. Aos 38, Eduardo levou perigo parando no Gabriel Grando. Bom, a partir daí só deu o Grêmio. Porque dos 38 até o final do primeiro tempo, o Grêmio empilhou chances. Luizito Soares perdeu muitas chances. Pitelo perdeu chances. Vidia Sante perdeu chances também. É o mesmo problema que o Grêmio tem desde o início do campeonato. Desde o gauchão. A gente já vem falando sobre isso. O Grêmio cria. O Grêmio empilha chances. Mas não consegue ser efetivo. E esse foi um dos problemas. Números do primeiro tempo. Vamos lá. Posse de bola. 57% para o Grêmio contra 43% do Botafogo. Finalizações. 12% para o Grêmio. 4% para o Botafogo. Escanteios. 8 a 0. Olha a pressão que o Grêmio fez. 8 a 0 para o Grêmio. Faltas. Aí foi um jogo faltoso também. 9 faltas. 4 para o Grêmio. 5 para o Botafogo. Finalizações dentro da área. 9 a 0 para o Grêmio. Veio o segundo tempo. E começou para cima de novo. Tabela do Soares dentro da área. João Pedro com o Soares. A bola sobrou no Soares. Soares arriscou. Tentou por cobertura. A bola passou trincando a trave. Acabou indo para fora. Não acertou o Soares. 8 minutos. Chegada mais forte no Botafogo. Mas acabou sem perigo. Aos 10 minutos. O Bitelo achou o Cristaldo. Chutou cruzado. Acabou indo para fora. Aos 11 minutos. Tietchê chutou cruzado. Também parou no goleiro grande. Aos 16. Toque de bola é do Grêmio. Soares acabou parando em Lucas Perri. No rebote. O Reinaldo também parou no goleiro. O goleiro também pegou demais hoje. Baita de um goleiro. Quase 2 metros. O cara é bom para caramba. 24 minutos. Botafogo arriscou com o Tietchê. Mas também sem levar muito perigo. O Botafogo já começava a se criar no jogo. Vocês percebam que o Botafogo já tinha mais chances que o Grêmio. O Grêmio no segundo tempo. O Claro acabou sentindo um pouco mais. Diminuiu a intensidade. Ficou um pouco mais para trás. E o Botafogo foi para cima. E aí o Renato começou a mexer. Tirou o Cristaldo. Que já estava cansado. Para a entrada do Ferreira. E tirou o Carbacho. E aí eu acho que foi um dos crimes do Renato no jogo. Colocou o Cuiabano. Porque o Carbacho vinha jogando muito bem. Muito bem. O Carbacho ele marcava. Ele fechava o meio de campo do Grêmio. E conseguia fazer uma transição de bola rápida. O Carbacho ele vinha sendo muito criticado nos últimos jogos. Mas hoje. Hoje. Hoje mesmo. Ele jogou muito bem. Não sei se foi por questão física. Se ele estava cansado. Ou foi daqui a pouco uma prevenção. Porque o jogador tem aqueles problemas com pubalgia. Mas pode ser que seja. Se foi uma opção técnica do Renato. Eu acho que aí o Renato. Ele errou. Mas tirou o Carbacho. Entrou o Cuiabano. E aos 28 minutos. O primeiro lance do Cuiabano. O Cuiabano começou a meter uma pressão. Pela lateral direita. E aí o Botafogo. Ele teve que recuar. Uma bola bem que de qualquer jeito. Acertou em Luizito Soares. Soares tentou no meio do campo. Encobriu o goleiro que estava adiantado. Mas goleirão ainda conseguiu chegar a tempo. Salvou a bola ali. Não conseguiu fazer o gol. Luizito Soares. Foi a melhor chance do Soares ali. Eu acho. Neste momento. 29 minutos. Eduardo abre o placar para o Botafogo. O Grêmio ainda reclamou de uma falta do Bruno Alves. Na origem da jogada. Mas o Juizão disse que não houve nada. Disse que o VAR conferiu. E não foi nada. 29 minutos. Botafogo 1x0. 34. Renato volta a mexer. Tira o Kahneman para a entrada do Vina. Tira um dos zagueiros. Volta a jogar com uma linha de quatro lá na frente. Com os seus laterais. E dois zagueiros. Às 42. Carlos Alberto recebe da direita. E sozinho marca o segundo gol do Botafogo. Botafogo 2x0. Mais substituições. Às 42. Renato tira o Bitello. E o Soares para a entrada do André. E do Meia o Natan. Os 42 o Vini ainda tenta... O Vini, perdão. Tenta fazer um de cabeça. Mas não levou a perigo nenhum. Bom. Fato. O Grêmio jogou. E jogou muito bem. O primeiro tempo. O Grêmio tinha... Se tivesse tido efetividade no primeiro tempo. Poderia ter feito 2x3x0. O grande problema é... Desde o início da temporada. O Grêmio não consegue ser um time efetivo. O Grêmio não consegue marcar. Esse é um problema. O Grêmio cria, cria, cria. Mas não consegue marcar. E esse é um dos grandes problemas. Luizito hoje perdeu bastante gols. Gols que fizeram falta. Temos que falar também de um pênalti. Um pênalti, para mim, foi claríssimo. E eu acho que vocês vão ver. Eu não vou poder colocar o vídeo. Mas eu vou colocar as imagens para vocês aí na edição. Que vocês estão vendo já. O jogador, o Bitelo. Ele é puxado pela camisa dentro da área. Ele cai dentro da área. Pede pênalti. O juiz disse que não houve nada. Então um pênalti aí para o Grêmio. Que o juiz não marcou. Nesse momento estava 0x0 ainda o jogo. Então poderia ter mudado a história do jogo, né? Porque muda o anímico. Muda a forma de jogar. Então o Grêmio foi prejudicado, sim. Nesse momento, nesse jogo aí. Fato é. O Grêmio perde uma invencibilidade. De 23 jogos dentro de casa. A última derrota do Tricolor dentro de seus domínios. Tinha sido em agosto do ano passado. Ainda pela Série B. Um jogo contra o Ituano. E o Grêmio era o único time da Série, agora do Campeonato Brasileiro, que estava invicto dentro de seus domínios. Beleza, pessoal? O Tricolor agora precisa se remontar. Precisa se reerguer animicamente. Porque na quarta-feira tem uma grande decisão da Copa do Brasil. A decisão das quartas de finais. Jogo de volta contra o Bahia na Arena. Expectativa de casa lotada. E um ponto importante que a gente tem que informar nesse jogo. E como eu falei pra vocês, às 42, o Suárez e o Bitelo saíram do jogo. O Suárez jogou praticamente todo o jogo. Vamos ver como é que vai ser essa questão do Suárez. Porque, a princípio, ele pode ser um desfalque aí pra quarta-feira. Vamos começar a pensar agora no Bahia na próxima quarta-feira. Jogo pela Copa do Brasil. O Tricolor se mantém em terceiro no campeonato. Mesma pontuação do Flamengo. Critério de desempate acaba ficando em terceiro. O Flamengo em segundo. Beleza, pessoal? Próximo confronto do Tricolor agora é na outra semana. Porque no final de semana que vem, seria o jogo contra o Corinthians. Mas como o Corinthians vai jogar os playoffs da Sul-Americana, o jogo foi adiado. Beleza? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Uma pena, mas a dupla Grenal não saiu vencedora neste final de semana. 0 a 2 pra 1, 2 a 0 pro outro. É assim que a vida segue. Valeu! Tchau! Até a próxima!